Olá, olá caríssimos investidores, estamos aqui para mais uma hora do fiagro. E o que é o fiagro se não um fundo alternativo, gente? Tá na cara, é um fundo alternativo, certo? De tal maneira que hoje eu vou estar aqui conversando, tendo a honra de conversar com o time de research do Clube FI, o Danilo Barbosa, a Elana Santos, e a gente vai falar sobre um relatório que eles fizeram que engloba também os fiagro, certo? O relatório ficou top, eles vão dar aquela palinha, né? Dar aquela palinha, falar um pouco sobre os tipos de fundos, as diferenças, e também falar sobre o fiagro. Eu vou chamar a vinheta da hora do fiagro e na volta a gente volta com eles. Vai vinheta! Mas que honra tê-los aqui comigo. Eu já vou falar assim, tá? Toda vez que eu faço live com o Dan, é certeza de público alto. Agora vamos ver com a Elana, certo? Vamos ver com a Elana agora qual que vai ser. Eu acredito que será igual. Boa noite, Dan. Boa noite. Vai ser maior agora, né? Tá certo. Agora tenho reforço, agora tenho desculpa para falar. Não sei. Vai a Elana e resolve aí. Tá certo. Boa noite, Elana. Bem-vinda aqui. Primeira live que você está participando aqui comigo. E você já participou da live de domingo, certo? Do Fifi? É isso? Certo. Eu já fiz uma breve aparição no Fifi e estou aqui com vocês hoje. Boa noite, pessoal. Muito prazer. Isso aí. Então a gente vai falar sobre o relatório que vocês fizeram, sobre fundos alternativos e está englobado também o Fiagro. Dan, começa contigo aí. A gente depois joga um pouquinho para a Elana. Vamos aí. Vamos fazer um bate-bola aí. Bora. Então, primeiro, por que que deu essa necessidade de fazer um relatório que englobasse todos esses outros fundos que até então não estavam sob a nossa cobertura? Atualmente a gente já tem a parte de fundo imobiliário muito bem desenvolvida, né? A gente tem três carteiras recomendadas, acompanhamento semanal, relatório de panorama de mercado. Isso já estava muito bem desenvolvido desde que a gente começou ali há quase um ano atrás aqui no Clube Fifi com o research de fundo imobiliário, basicamente. Só que não dá para ignorar a relevância e importância dessa nova classe, né? Entre aspas, que não é nada nova. O agronegócio já existe há muito mais tempo. E fazendo esses dois anos de praticamente um ano e meio, um ano e oito meses, que começou a tracionar mais essa indústria de Fiagro, com a relevância de mais de 300 mil investidores agora, a procura tornou-se muito maior. E agora, com o reforço que eu tenho aqui, dá para a gente cobrir muito mais essas outras indústrias que a gente chama de fundos alternativos, que nesse caso desse relatório em si que a gente soltou nessa semana, que engloba o Fiagro, o CINFRA e também o CIPCE em igualdade. A gente não está dando preferência para nenhuma classe. É um relatório de education, que a gente chama educacional, que mostra como que é o que é essa indústria de Fiagro, o CINFRA, quais são os regimentos, quais são as tributações, quem pode investir. Então, para aquela pessoa que está... Putz, eu quero saber um pouco mais sobre... Para antes de sair investindo em qualquer coisa, comprando qualquer fundo por indicadores que são muito simplistas, vamos dar um passinho atrás e descobrir como que... E quais são, como que rege as leis dessas novas classes, dessas novas classes, porque o Fiagro é um pouco mais novo, CINFRA é um pouquinho mais antigo, esperava que tracionasse mais, por ser debêntures incentivadas. A gente tem hoje em torno de 12 ativos, o Fiagro já está em quase 30, se todos esses forem listados. O FIPCE também em torno de 10 ativos e com uma liquidez um pouco menor, mas mostrar, justamente para as pessoas que existem essas outras possibilidades de investimento, além dos fundos imobiliários, que tem alguns... Tem a característica mais parecida com o Fi, que são o Fiagro e o FIM, e um pouquinho diferente que vem o CIPCE, mais voltado a investidores qualificados, e aí a gente pode bater um papo mais profundamente sobre, mas basicamente isso. O porquê desse relatório, inclusive gratuito para todo mundo que quiser se informar, todos os relatórios educacionais do Clube FIOM, compromisso nosso de fazer. esses relatórios abertos para todos os públicos, e aí as recomendações... Bom, agora já que eu sei como que investe, já sei quais são os riscos, já sei onde eu estou colocando o pé, já sei a temperatura da água, poxa, vamos conhecer as recomendações do Clube FIOM e aí eu acho que faz sentido partir para uma assinatura e aí desfrutar todas as nossas análises também já bem mastigadas. E esse relatório a gente vai deixar aqui no link, no link aqui da descrição, vai ficar ali um direcionando para você poder se cadastrar, é uma landing page, certo? Você vai deixar seu e-mail e vai poder receber o relatório aí. É a primeira vez que eu estou conversando numa live aqui com a Lana, então Lana, se apresente ao nosso público aqui da Hora do Fiagro, a esse pessoal aqui, o pessoal cativo, tá? É menos em quantidade que o Danilo, mas é um pessoal legal também, tá? Então, se apresenta para esse pessoal aqui também, por favor. Boa noite, pessoal, muito prazer, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês todos. Meu nome é Lana Santos, sou analista aqui do Research do Clube FIOM e comecei aqui há pouco tempo, então estou aqui na minha primeira live com vocês, apareci brevemente no FIFI, caso vocês acompanhem já me viram lá. Eu sou economista de formação, sou lá de Curitiba, mudei aqui para São Paulo para trabalhar no mercado financeiro e trabalhei em mesa de operação de fundos imobiliários e agora estou aqui como analista, mudando um pouquinho o meu ramo de atuação. E eu comecei, não faz tanto tempo no mercado, mas eu trabalhei mais com fundos imobiliários durante o período de 2021 e 2022. E justamente nesse período que surgiram os fiagros no mercado, então eles foram, assim, um produto bem marcante na minha trajetória em mesa de operação. Justamente porque os fiagros, assim como os FIFs de CRI, eles investem majoritariamente em dívida do agronegócio. Então, esse período que a gente viveu, com um represamento muito grande de novas emissões de fundos imobiliários, especial fundos de tijolo, o que a gente teve de novas emissões foram de FIFs de CRI e fiagros, muita emissão de fiagros, principalmente em 2022. Então, foi um mercado que cresceu e começou a se consolidar mais em 2022 e estava muito em alta também esse assunto, o rendimento principalmente, fiagros com rendimento de 1,1 até 1,5% ao mês de dividend yield, algo muito atrativo, manchete de muitas reportagens e de muitas indicações por aí, né? E que a gente vê que, assim, tem relação com a qualidade do produto, mas tem muito de momento de mercado, né? Como a maioria dos fiagros, eles são indexados a CDI, diferentemente de fundos imobiliários que tem muita indexação a IPCA, nesse período de Selic alta, a gente teve um rendimento muito alto, um dividend yield muito relevante nos fiagros, justamente por essas carteiras indexadas a CDI. Então, foi um produto novo que surgiu, uma alternativa, para às vezes suprir na carteira do investidor de fundo imobiliário, um percentual de indexação à taxa de juros, não só à inflação. Então, eles chegaram num momento bem oportuno e chegaram já causando muitas boas impressões e muitos novos investidores mês a mês, né? A B3, ela solta mensalmente, inclusive, um boletim de fiagros, tem o boletim de FIS e o boletim de fiagros que faz um acompanhamento desse mercado e a gente pode ver ali no mês a mês o crescimento não só de patrimônio, de novas emissões, mas também de número de investidores nesse mercado. Então, chegamos, vamos dizer assim, ao tema principal da live aí, certo? O que eu tenho visto, que tem muita gente que é sempre encantado pelo yield, sempre encantado ali, parece que é uma hipnose, fica ali com o pêndulo, compre batom, compre batom, aí o pessoal vai lá e compra o dividend yield e nem olha muito o que tem dentro. Eu continuo falando que eu vejo que são fundos que podem ser muito bons, tanto os fundos de CRI quanto os fundos de CRA, os fiagros de CRA, mas tem que ter diversificação. Aí, Dan, puxa aí um pouco mais sobre o relatório, vocês aí que estão analisando o mercado como um todo, tem uma visão mais ampla que a minha, por gentileza. Não, exatamente, antes de entrar nesse pouco da análise, a Lana foi muito bem falando agora sobre o número de investidores e a relevância que chegou aí, próximos 310 mil investidores, coisa que fundo imobiliário demorou nove anos para atingir. Então, vamos dar luz a esse tipo de produto, trazer sobre nossa cobertura e ignorar, o analista que ignora essa indústria está sendo equivocado porque já é uma indústria muito relevante. E também uma indústria muito de pessoa física, como a Lana falou, tem mais que 90% em pessoa física e um produto que representa, tem o seu laço e 25% do PIB. Então, partindo desse bom momento de mercado, nesse panorama que a Lana trouxe de 22, Selic a 3,75, os fundos pagando, sei lá, CDI mais 2, 3, 5, dependendo dos fundos high yield, isso tornou o produto muito atrativo porque tem aquele pinga-pinga mensal e aí fica aquela alusão daquela renda vai ser para sempre 1,5, 1,8% ao mês. E aí dá mais ainda essa necessidade do educacional de mostrar quais são esses laços desse produto e aí voltando para o chapéu de análise, como que a gente seleciona, como que a gente observa. Primeiro é olhando o que a gente já conversou muitas e muitas vezes, o que está dentro dessa casca, não é só o recheio do bolo, é o que tem dentro, não é só a casca, não é só o santili que está em cima e a cerejinha, não. Do que essa massa é feita, como que ela é feita? Então, a gente entra dentro das carteiras, vê se realmente há essa diversificação e qual que é a concentração entre devedores. Então, a gente tinha muito esse dilema lá atrás, justamente quando a Lana entrou aqui, como é que a gente montaria essa carteira diversificada se a gente tinha, sei lá, 25 produtos e quase todos eles tinham concentração mais do que 10% dentro das carteiras. Então, levantamos todas as concentrações e às vezes você tinha produtos, por exemplo, que tinham uma concentração inferior a 10%, só que tinha duas, três trânsito do mesmo devedor. E aí tem o segundo problema e você observa, eram gestores sensacionais, com muito renome no mercado e com uma concentração de 20, 30 e 40 até por cento em um mesmo devedor. Mas dá-se esse entendimento, por quê? Por que que acontece isso? Porque é uma indústria nova. Não tem como você cobrar de um Quinea, por exemplo, que tem três, quatro, cinco, três fundos, quatro fundos dentro do FII, com 70 ativos, 60, você cobre isso de uma indústria que tem um ano, dois anos, que tenha 70 ativos. Então, você vai ter produtos com uma concentração um pouco maior, aí a ver o risco dessa concentração, por exemplo, em produtor rural, como que está esse laço? Então, esse levantamento do research, ele é primordial para poder separar justamente o que é joio do trigo. Nas nossas recomendações, provavelmente você não vai encontrar aquele fundo que paga mais dentro da nossa carteira, justamente por feito. Pô, Dan, porra, e aí, meu? Não vai, infelizmente. A gente olha muito mais a carteira e aí, o que que a gente falou? Poxa, vamos fazer recomendação de FIAGO, FIPE? Vamos. Mas assim, as pessoas sabem o que é? Elas sabem diferenciar as classes? Sabe a diferença de um FIAGO para o FIRA? Qual que é a diferença de um FIRA para o FIPE? Quais são as classes de FIPE? Eu tenho equity, dívida? Como que é isso, né? O que que é esse bicho? Do que que ele fala? Não faz sentido nenhum você fazer uma recomendação, sendo que a pessoa que está ali do outro lado da tela, ela não está muito por dentro daquilo que está acontecendo e na nossa visão aqui de research não faz nenhum sentido sair fazendo recomendação e aí a pessoa está lá dentro da carteira dela, ela não sabe no que ela investiu, aí vai daqui dois, um mês, dois meses, três meses perguntar, nossa, o que que esse fundo está fazendo dentro da minha carteira? Então é mais ou menos esse o nosso pensamento aqui, do que a gente pensa assim, poxa, vamos sair fazer uma recomendação? Pode fazer, mas antes vai ter que ter material educacional disponível para todo mundo, saber do que se trata, como é que é essa indústria, quais são os regimentos das leis, quem que pode negociar e quem não pode, então quais são as subdivisões dentro do FIRA? A gente sabe que tem três, cada um tem o seu regimento diferente, o CVM fez ali num passo inicial para testar esse produto, pode ser que venha uma segunda regulamentação mais firme em cima dos produtos que já foram testados, a gente sabe que funciona muito bem, porque está todo mundo confiando aí os fundos imobiliários, entregando aquele dividendo, boa parte do que é aferido dentro das distribuições mensais, porém ainda para acompanhamento, por exemplo, PINFRA é um acompanhamento totalmente diferente, PINFRA é totalmente diferente, PIP é outra classe, então a gente procurou justamente separar isso num relatório mais consolidado e falar, está aqui ó, esses são os fundos alternativos que você ainda não conhece. E é isso aí, sabe, eu vejo que assim, na live passada eu fiz dez riscos assim, né, que as pessoas não deveriam olhar para fundo de CRA, né, assim, um fiago, né, mas a maioria é fundo de CRA, né, e eu não achei que fosse ter tanto eco assim, as pessoas gostaram, porque realmente é um produto diferente, é o que você está falando, é um produto diferente e é bem possível que as pessoas, realmente, o que esse fundo está fazendo na minha carteira, o que aconteceu que ele vai reparar aqui? Eu acho que até a Lana pode falar um pouco mais de como foi concebido esses produtos e como que eles foram vendidos inicialmente ali em 2022, porque tem aquela questão de terem poucos pares comparáveis e aquilo chegava para uma mesa e o agente autônomo tinha que vender aquilo, e eu tinha essa experiência também lá no banco onde eu estive, de que às vezes o agente chegava e falava, nossa, meu cliente comprou isso, me explica aí o que que é, para eu poder explicar para ele, para eu ter uma ideia, o agente autônomo já não lembrava mais o que ele tinha vendido e isso acontecia muito, claro, não tanto fundo imobiliário, mas muito para FIM, para falar, nossa, o que que é esse card DIF11, que eu achava que era fundo imobiliário, vendi lá atrás e hoje o cliente vem me perguntar, eu não sei nem o que que é, a gente tem que revisitar a tese e é justamente para isso que a gente está fazendo todos esses relatórios educacionais para não ter esse tipo de problema de falar, nossa, foi recomendado lá e eu não sei do que se trata, não sabia que era debêntures incentivadas, não sabia que eu tinha a vantagem tributária que eu poderia vender a cota com lucro e sem não precisar pagar imposto, então, para resolver essas dúvidas, a gente montou essas casinhas, a gente separa dentro do relatório, depois a gente pode até dar uma palhinha aqui do relatório, separando em caixinhas o que é tipo de cada produto, qual que é o papel do investidor, qual que é o papel do fundo, onde que ele faz negócio, onde que ele ganha dinheiro, como que ele tem mais interesse em investir no nosso relatório, sem ter que o investidor precisar sair caçando informação, ficar vendo um monte de vídeo aí de YouTube, muitas informações são relevantes, mas muita coisa picada, então a gente fez isso para poder facilitar não só a vida dos fundos assinantes, mas também daqueles que têm mais interesse em investir nesses fundos alternativos. Perfeito. Lana, então, vai você agora, Marinha, manda aí. Com certeza, falar um pouco sobre isso que o Dan comentou, né, como que esses ativos surgiram, como que eles foram vendidos, né, distribuídos no mercado desde o seu surgimento. Então, os fiagros surgem, principalmente, por conta de uma necessidade mesmo de captação de recursos do mercado, das cadeias do agronegócio. Então, assim, a gente sabe que o agro, ele corresponde a mais ou menos 25% do PIB nacional em 2022, né, foi essa projeção que a gente teve. Agora, no primeiro trimestre de 2023, a gente teve um crescimento do PIB de 1,9% em relação ao último trimestre de 2022. Segundo o levantamento do IBGE, esse 1,9%, cerca de 1,6% foi de crescimento do agro só, que puxou completamente o PIB nacional. Então, assim, a importância desse setor é inegável, né, a gente é um país muito mais focado para o agro ainda hoje em dia. Então, não é nenhum mistério para ninguém que você fale que o agro é um setor grande que se desenvolve e que é responsável por quase metade das exportações do país. Então, existe uma demanda muito grande de financiamento desse setor para custear suas atividades e para financiar o seu crescimento. Então, a gente veio de um período, como eu comentei, né, de taxas de juros muito elevadas. Apesar de existirem alguns benefícios, né, para tomada de empréstimo, por exemplo, concessão de crédito para o agronegócio, a gente tem ainda uma taxa de juros muito elevada. Então, o custo do crédito para financiar esse crescimento estava muito alto. Então, esses produtores, enfim, empresas que atuam no agronegócio se voltaram para o mercado privado como uma alternativa menos custosa de captar recursos para financiar esse seu crescimento. E daí que surgem, então, esses ativos, que é uma boa oportunidade tanto para a economia real, para esse desenvolvimento do agronegócio, para essas empresas que atuam no setor, quanto para o investidor poder começar a investir nesse mercado. Por quê? Muitas vezes, a boleta do agro, ela é muito cara para um investidor pessoa física, né, então, um CRA. Às vezes, é muito custoso você entrar num CRA. Não consegue, com um capital pequeno, investir nesse setor. Então, os fundos, os fiagros, né, principalmente, tem muitos aí que saíram com base 10. Bom, com 10 reais eu consigo, eu, pessoa física, investir nesse mercado que é tão grande, tão importante para a economia nacional. Então, assim, nada difícil de vender. Ainda mais com a indexação. A taxa de juros, renderam um dividendo aí de 1,5% ao mês, não teve muita dificuldade. E é justamente isso que vocês falaram, né, tantas coisas boas para oferecer, às vezes, o investidor nem para para pensar o que tem ali dentro. Ele tem um dividendo bom, tem um mercado que ele mais ou menos conhece, sabe que é importante, o que mais que ele quer, né. E aí, conforme o tempo vai passando, vão surgindo os gargalos, e a gente vai se perguntando, de fato, o que tem ali dentro. Mas o ideal é a gente saber, antes de comprar, antes de investir, saber o que existe ali. E esse é o nosso objetivo com o relatório. Então, eu posso até mostrar aqui uma, compartilhar a tela. Deixa eu aproveitar que você respirou aí. Eu estava até preocupado. Nossa, ela não vai respirar, mas ela vai desmaiar aqui na live. Mas é isso, tá? A Alana tem uma capacidade técnica que eu não tinha conhecido ainda, tá, gente? Então, realmente, ela falou muito, mas falou com qualidade, tá? Coloca na tela, então, se você conseguir aí. Pode terminar. Ela falou em dois minutos que a gente tinha para falar aqui. E uma hora, acabou. Falou, pessoal. É um elogio, tá? É um elogio. Coloca na tela aí, vamos ver o que vocês podem mostrar do relatório, né? Lógico que as pessoas, para poder acessar, tem que entrar aqui na landing page e ver o relatório, deixar lá o e-mail, né? Mas a gente vai dar uma palhinha aqui, o famoso spoiler, tá? O famoso spoiler. Vou deixar um pouquinho aqui. Vou mostrar um pouco da estrutura. É um relatório que a gente investiu bastante tempo nele, para realmente ele não ser aquela coisa, né? Aquela bíblia que seja cansativa. Então, tem um resumo bem claro, assim, de cada um dessa tipologia de ativo. Claro, os fiagros são mais conhecidos, né? Talvez as pessoas falem, ah, mas o fiagro eu já sei como conhece e tal. E os fiagros talvez sejam um produto menos conhecido, mas que começaram antes dos fiagros, né? Vamos lembrar que ali teve aquela transição de leis, onde mudou os fidites infras, né? E trouxeram todo mundo para a fiinfra, de fato. E aí você tinha dois produtos, que eu lembro que era o Cadif e o Ifra, na época, que fizeram essa mudança. E aí começou a tracionar os outros produtos para a fiinfra com a vantagem tributária, etc. Mas, basicamente, pode passar, né? Essa é a capa do relatório. A gente separou essas três caixinhas aí. O que é das definições, tributação, principalmente, que é super importante, como funciona. E os principais riscos que estão envolvidos nessa cadeia, desculpa, investido. Então, é um material aí de 22 páginas que resume bem como que os fundos alternativos podem fazer parte, né, de uma carteira bem diversificada. Claro, o CPE, já deixando aqui uma ressalva importante, é um produto destinado a investidores qualificados. Ou seja, você tem que assinar aquele terminho da corretora, possuir um capital aí de, pelo menos, investido de um milhão ou ter alguma certificação do setor. Mas, lembrando que os outros produtos, se infra, você tem, dos 12 que têm listados hoje, se não me engano, um deles ainda é restrito para investidor qualificado. Então, você tem, dentro dos criados, cerca de 30 produtos para pessoa física, sem ser qualificado. Sim, para mais 11 produtos que são destinados também a investidores de pessoa física. E o CPE é aí totalmente restrito para investidor qualificado, porque você tem uma concentração muito grande de ativo. Muitas vezes, ele é um monoativo. Ele tem ali dentro, você está participando do equity, que está dividindo a receita junto com a empresa de infraestrutura, seja ela de transmissão, geração de energia e etc. Então, está correndo o risco do equity, que a gente chama. Então, é natural que seja um produto destinado a pessoas que aí tenham uma certificação ou já têm uma experiência maior de mercado financeiro. Lembrando que muitos produtos de fundo imobiliário também deveriam, na minha visão, ser destinados a investidores qualificados. E são, eu acho que ainda há essa discrepância, que ainda é um ajudo que ainda é a ser feito. Produtos que são, na minha visão, em fase de desenvolvimento inicial, concentração de carteira em segmentos, por exemplo, seja desenvolvimento de shopping ou segmentos de multipropriedade, se você tem uma concentração grande, os produtos deveriam ser todos voltados para investidor qualificado, que é o que o CPE faz. Então, ele faz essa restrição justamente por você correr o risco do equity. Tudo bem, você pode ter um CPE que seja de vívida, ele está lastreado numa debênture única, essa debênture às vezes existe há mais de 10 anos, ela tem mais de 30 anos para frente, e é um investidor, e é restrito para um investidor qualificado pelo fato da concentração. E os CIDICs infras da equity tinham essa restrição. Ou seja, você tem que ter uma diversificação maior para você soltar esse produto no varejo. Então, só fazendo esse parênteses aqui antes do que é investidor qualificado, o que é esse produto que pode ser para a pessoa física, para as pessoas já segmentarem ali na cabeça dela. Veja só, não é à toa que eu falei que quando o Dan está aqui a audiência sobe, porque é uma aula, sempre, e com a Lana agora também. Vamos colocar naquela página que a gente combinou, Lana, do resuminho, para não passar necessariamente pela apresentação inteira aí? Muito bem, aí. Abre o microfone e manda ver, mulher. Não sei se é o Danilo ou se é a Lana que vai falar, mas, assim, eu falei, tá, brincando, tá? Não precisa se sentir acanhada, não, tá? Foi um elogio, tá? Tá ótimo. Bom, pessoal, então a gente tem o relatório todo com alguns detalhes bem importantes a respeito de mercado e dos produtos em específico, e no final tem essa tabela que consolida os principais pontos, né? Então, em termos de ativos-alvo, primeiro, a respeito dos fiagros, né? A gente tem três tipos, como o Dan já explicou muito bem, e nos de infraestrutura, a gente tem três tipos de fundos diferentes, né? Para investidor geral, então, você é investidor pessoa física que está começando, que está constituindo uma carteira, ainda não é um investidor nem qualificado, nem profissional, nos fiagros, os fiagros FIIs são a alternativa disponível, e nos fundos de infraestrutura, os FIINFRAs, que democratizam o acesso, então, todo mundo, independentemente do seu conhecimento, do seu patrimônio, consegue investir nesses dois segmentos de alguma forma. Então, para você que está começando, tem um patrimônio um pouco menor ainda, fiagro FIIs e FIINFRA são os tipos que você pode investir. Em termos de tributação, né? Um assunto que está voltando em voga aí, a gente está com a reforma tributária correndo, a respeito da tributação dos fundos imobiliários, ainda não chegou a ser voltado, mas já estamos começando a ver um aquecimento da discussão. Em relação a esses dois tipos de fundos, né? Os fiagros e os fiinfras, os fiagros têm uma tributação bem similar à dos fundos imobiliários, né? Os dividendos são isentos para a pessoa física e são tributados em 20% os ganhos de capital e para a pessoa jurídica também são tributados os proventos na alíquota de 20%. Já os fiimbras, eles têm um benefício, né? Que é a isenção para a pessoa física, tanto dos tributos, tanto dos dividendos, quanto do ganho de capital. Então, ele é 100% isento. E para a pessoa jurídica, ele é tributado, tanto os dividendos quanto o ganho de capital, na alíquota de 15%. Então, já é uma tributação um pouco menor. Justamente para incentivar esse setor de infraestrutura, o desenvolvimento desse setor que é tão necessário, né? Estradas, energia elétrica, tratamento de esgoto, telecomunicações, é realmente um incentivo para a captação de recursos para desenvolvimento da infraestrutura nacional. Então, aqui a gente tem um resuminho desses pontos mais técnicos, mas que são bem relevantes também para o investidor saber. Olha, eu disse que ia ser uma aula, né? Que o pessoal gosta quando o pessoal vem aqui. Agora a Lana já estreou em alta classe aí, né? Com o relatório que o time de research fez. Gente, acho que, assim, está bom de spoiler esse relatório, né? Vamos deixar o pessoal baixar aí, tá? Então, gente, vai lá aqui, ó, na descrição. Tem aí o link para você poder baixar o relatório. Eu vejo, tá? Uma diferença aqui importante da maioria do... Vamos falar assim, tá? Do que o pessoal faz, tá? Por aí. O Danilo e a Lana estão querendo mostrar para vocês o risco também, tá? Que é um pouco do que eu falo aqui também, do que o Arthur fala aqui também muito, certo? A gente tem esse cuidado de falar dos benefícios, mas falar do que está sujeito a acontecer também. Eu já fiz umas duas ou três lives só falando de coisas ruins de fundo de CRI. E eu não tenho medo de falar, de fazer isso. É porque eu me preocupo com vocês, certo? Tem outras casas que fazem também, tá? Mas a gente faz, tá bom? Dan, manda abraço aí. Perfeito. Essa... Tentar complementar aqui. O cara, a Lana já deu uma aula aqui para a gente, mas falando sobre a parte dos riscos, a gente deixa muito claro dentro do relatório. O risco, na verdade, é tudo que vai fazer você perder dinheiro e que não está dentro do seu alcance, seja pela falta de, sei lá, de diversificação, por exemplo, que é um ponto que perde dinheiro. Se você tem uma carteira extensa diversificada, se você tem um default, se você tem uma perda de patrimônio dentro de um fundo de CRI, se você tem uma diversificação enorme. Eu acho que você já falou isso, se não centenas, ou pelo menos várias dezenas de vezes, de que essa diversificação é importante. E a parte dos fundos alternativos, e para quem já é experiente em fundo imobiliário, ah, Danilo, mas vale... As perguntas são muito clássicas, né? Vale ter, Thiago, agora que a Selic vai cair, vale comprar fundo atrelado à inflação com a deflação, vale comprar tijolo com a Selic a 13%, pagando 8%. Então, a gente tem todas as mesmas discussões, às vezes não por falta de comparação e de entendimento do mercado, às vezes porque não conhece realmente o produto. Falta conhecer o laço desse produto e quais são as qualidades e os desafios que estão dentro deles, e como que esse tipo de produto cabe dentro da sua carteira. Então, eu acho que assim, quando a gente vai fazer não só educacional, como recomendação, e a ideia nossa aqui é, a gente está fazendo recomendação para 100, 300 mil pessoas acessando o nosso site. Então, é bastante gente que está interessada em saber sobre não só o que o Clube FI coloca, o que o Research também faz, então faz parte do nosso papel também dormir tranquilo ali, sendo que a gente fez uma recomendação de compra ou uma recomendação de venda por XYZ. Então, quando a matéria de risco é primordial para segmentação de dados, a gente trabalha aqui debruçado nesses fundos, só de fundo imobiliário são mais de 400, agora surgiu mais essa indústria, então a Lana tem bastante trabalho aqui para me ajudar, já é meu gasto direito, chegou com tudo ajudando a fazer esse relatório educacional e também as recomendações, então a pessoa tem que se sentir confortável para investir em qualquer tipo de produto. O fundo imobiliário é mais fácil de entender porque às vezes a gente passa por um prédio e fala está vendo aquele prédio ali? Ou eu estou financiando através de um TRI, ou eu participo com uma cotinha ali, eu tenho 0,0 metro quadrado, a pessoa é mais fácil e palpável. Talvez o agro faz parte do financiamento daquela fazenda que está no Mato Grosso. O fim, eu sou sócio, eu estou dando dinheiro para financiar aquela hidrelétrica, ou aquela parte de energias no Brasil, renováveis, então tem um apego muito forte com o SG também nessa questão dos clientes, e de FIP-E para ser sócio realmente daquele negócio, e o tipo de análise muda muito, você pegar, por exemplo, FIP-E, a gente não olha dividendos, porque a gente está olhando o equity da empresa, então a gente está calculando se está vendo a avaliação, PVP já não funciona muito bem, porque imagina, como é que você vai ver o VP de uma linha de transmissão, por exemplo, como é que você vai comparar o VP disso com outras linhas de transmissão, qual que é o risco que está intrínseco nisso. Então, a parte de research, ela é um pouco mais sata, entre aspas e profunda, porque você entra muito mais no ativo, e aí a gente já conhece essa indústria de FIP-E e de FIP-E desde a da concepção ali, que a gente estava ali trabalhando no lançamento desses produtos para o varejo, quando a gente estava na parte dos bancos, então agora trazer isso como recomendação, o cuidado é tanto quanto é até maior agora. Opa, perdão. Eu vou pedir então para... O Dan, fala aí as suas redes sociais, e aí a Lana fala também, eu vou falar as minhas também, vai, fala aí, Dan. Bom, estou em todas as redes sociais, com o arroba, Dan Barbosa, e devia até ter colocado aqui no lugar do Dan Barbosa, mas a gente pode colocar aqui, não tem problema nenhum, é arroba... Dan Barbosa tem o underline angel, ou é tudo junto? Não, é tudo junto, NG, arroba Dan Barbosa NG, isso, olha, o cara manja muito, se fosse eu, ia ter três horas para fazer esse negócio aí. Isso aí, então, siga lá o Dan. É o time trabalhando. Siga lá o Dan. Lana, fala aí o seu arroba, por gentileza. Bom, o meu Instagram é arroba lana investe, podem me seguir lá, estou lançando os conteúdos, começando agora sim, então vão me acompanhando desde o começo aí, pessoal. Aí, o meu... Agora, ela começou agora com o Instagram, e produzir conteúdos também voltados, não só para fundos imobiliários, e também ela vai navegar por esses mares aí, do iniciante ou avançado, ela consegue falar muito bem com todos esses públicos, e vai ser um reforço aqui, fazendo essa parte educacional, e também recomendações. Então, veio com tudo já. Isso aí. E aí, o meu não é novidade nenhuma, é prof, Andalara e Felipe Ribeiro, me sigam lá também, certo? Olha, assim, eu normalmente, eu sou o chato do like. Eu vou deixar essa missão para a Lana hoje. Lana, faz as vezes, por gentileza. Com certeza. Bom, pessoal, como o Dan falou aqui, o mercado de Fiagra é um universo à parte, e o mercado de Finfra também. Então, o trabalho de analisar, ele é mais complexo do que em geral é. Então, a gente fez todo um trabalho aqui para apresentar os riscos, apresentar os retornos, e apresentar para você as melhores opções com risco-retorno calculado, porque o risco não é só aquilo que te faz perder dinheiro, mas é o que te faz ganhar dinheiro também. Porque se não tivesse risco nenhum nesse mercado, a gente não teria retorno nenhum. Então, a gente fez o nosso trabalho aqui, e continuará fazendo, com certeza, sempre para te dar as melhores opções para você tomar riscos calculados e conscientes do que você está fazendo para ter uma carteira boa, que te dê um retorno e que te deixe confortável com os seus investimentos. Por isso, se quiser fortalecer o nosso trabalho, deixe seu like aqui, se inscreve no canal e acompanhe os próximos programas aqui do Clube Fim. Muito melhor do que eu poderia fazer. Gente, agradecer a presença de vocês aqui com a gente, tá? Alana. Valeu, obrigadão. Muito bom, muito bom estar com vocês. O time faz sempre. Vamos. Com certeza. Vamos fazer mais. Conteúdo não falta. E agora estamos reforçados, estaremos mais presentes, inclusive, também dentro do, para quem não conhece, a gente tem a parte dentro do Clube Fim, chamada Videoanálise, a gente vai estacionar muito mais agora. Além de terem todos os relatórios semanais, acompanhamento de mercado, carteira recomendada, a gente vai traduzir isso em vídeo, porque às vezes a pessoa está indo para o trabalho, academia, não tem tanto tempo para ficar lendo um relatório de, sei lá, de 5, 10, 5 páginas, vai conseguir ouvir todos os nossos conteúdos que forem produzidos através de relatório, inclusive esse, as recomendações também, na parte de Videoanálise dentro do Clube Fim, disponível para os nossos assinantes. Muito bem, gente, é isso aí, agradecer a apresentação de vocês novamente, amanhã, na quarta-feira, tem a Hora do CRI, e na semana que vem tem a Hora do FIAGRO de novo, que é a nossa programação semanal, agora são as terças e quartas, certo? Muito obrigado, até a próxima, um abraço, gente, tchau, tchau. Falou, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.